Já o Slim 2000, dentro ainda da linha dos amplificadores para pequenos ambientes, ele suporta até 20 ou 24 caixas, dependendo da sua forma de ligação. Ele é diferente da linha do Slim 1000, ele é compatível com o que a gente chama de casamento de impedância. Então tem uma ligação um pouquinho mais técnica aí para se fazer, para ele suportar até 20 caixas, mas em minha opinião, a maneira que eu mais gosto de usar o Slim 2000 é residencialmente, para a sonorização de duas ou quatro caixas de som que queiram um pouquinho mais de grave. Então o Slim 2000 eu gosto muito de casar ele com caixas de som como a PS4, PS5, PS6, com as arandelas 80 watts, arandelas 50 watts, são caixas de som que funcionam muito bem com esse amplificador, com uma ligação simples, duas até quatro caixas de som em um ambiente residencial. Ele possui dois modelos, o Slim 2000 e o Slim 2000 Optical. A diferença entre eles é uma entradinha ótica atrás dele, perfeito para interligar numa televisão. Então naquele ambiente pequeno, uma cafeteria, um ambiente residencial, de uma sala, de uma área de festas, quer colocar duas ou quatro caixas de som, com um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de grave e quer interligar numa televisão, o Slim 2000 APP Optical, perfeito. Se não tem necessidade da interligação com a televisão, só ligar às vezes um DVD, ligar um celular ou mesmo um computador, pode ser usado o Slim 2000 sem problemas. Eles têm a mesma potência. Eles têm a mesma potência.